O preço dos alimentos não para de subir. Com a carne vermelha não é diferente. Alcatra, contrafilé e outros cortes bovinos não fazem mais parte da mesa de muita gente. O valor alto assusta quem vai aos açougues em Araras. O aumento do preço da carne bovina obrigou esse empresário de Araras a mudar o cardápio do seu restaurante. Os pratos feitos com as tradicionais carnes de primeira foram substituídos por cortes de segunda. Eu comprava tipo bife, eu comprava contrafilé, hoje estou comprando ponta de alcata, eu comprava o sete, hoje estou comprando ponta de peito, costela para fazer de panela e as outras carnes também. Eu tive que colocar suíno também, um pouco mais, colocar um pouco de frango também. E para não repassar o valor da alta do preço da carne vermelha, o seu José começou a fornecer marmitex e oferecer o tradicional PF e continuou com o sistema self-service. Eu não servia na época prato feito, marmita econômica, hoje eu estou servindo, então já deu uma ajudada, entendeu? Você coloca menos ingredientes para poder, colocando, tendo a venda, né? A dona desse outro restaurante da cidade também precisou reduzir a carne vermelha do cardápio. Antes era servida quatro vezes na semana, agora são só duas ou uma vez por dia. Meu carro-chefe aqui é o prato feito. E aí eu tive que substituir a carne vermelha pela carne branca. Frango e peixe e porco. E não é só os donos de restaurante que estão sofrendo com essa alta de preço. As donas de casa sentiram no bolso e também estão tendo que achar uma solução na hora de fazer as compras no açougue. A Rosana, antes de sair de casa, faz uma pesquisa para procurar o melhor preço e também reduzir o consumo de carne bovina durante a semana. Já a Jandira mudou radicalmente o cardápio. O preço da carne vermelha subiu mais do que o dobro da inflação nos últimos dois anos, segundo o levantamento feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Desde o começo da pandemia, em março de 2020 até abril deste ano, a inflação geral ultrapassou 19,4%. Já o preço médio das carnes aumentou 42,6% no mesmo período. Nesse açougue, o volume de vendas despencou em 15%. No início de 2020, nós pagávamos em torno de R$ 210,00, mais ou menos, a rouba. E no início de 2021, por exemplo, ela chegou até R$ 350,00. Agora está em torno de R$ 300,00, mais ou menos, a rouba.